Existe um grande centro de compras e lazer que tem tudo para você. Onde os corredores se tornam passarelas de grandes marcas e lojas. Um ambiente novo e charmoso, com muita tranquilidade, onde você se sente à vontade. Assim é o Plaza Avenida Shopping. Compre o presente do seu pai e escolha a viagem que mais combina com o estilo dele. Para o Resort Iberostar Bahia ou para o navio Iberostar Grand Amazon. Participe! O presente do seu pai está no Plaza Avenida Shopping. Participe!